Eu queria oferecer para vocês hoje a sensação de que essas três palavrinhas, o estado de espelhamento, de querer se espelhar naquele ser brilhante, naquele ser importante, que a gente não tem consciência total, porque é tudo sentimento, a importância de nós percebermos que, a partir desse lugar de espelhamento, a gente pode ir para um outro lugar, que é um lugar mais de perceber que eu preciso ter noção de que eu estou vivo. Isso tudo é sensorial, ou seja, esse toque, esse cuidado, esse ser contido, esse ser acalentado, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento neurológico, e essas coisas parecem que estão desconectadas, mas elas estão muito juntas uma da outra. E é importante que a gente perceba que tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento, da mesma forma que, em algum momento, a gente vai precisar de um feedback, vai precisar de uma informação de que o que eu estou oferecendo está sendo visto, está sendo reconhecido, está sendo validado, é uma época de validação, e tudo isso precisa se integrar. E a gente tem a impressão de que isso acontece de uma forma separada, mas é importante que vocês percebam que isso tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo isso faz parte do princípio do princípio da estadia da criança no mundo, da chegada dessa criança no mundo. E isso transcorre nos primeiros um ano, um ano e meio, que é o período onde a criança é um serzinho sensorial. É como se ela dissesse, eu preciso dessa percepção de que mamãe existe e que ela resolve as minhas necessidades, é como se fosse um anjo que me salva com a varinha de condão, e eu preciso perceber porque é isso que faz com que o meu esforço para desqualificar o desconhecimento do que é existir, possa começar a acontecer. E eu quero frisar, é um desconhecimento do que é existir. E esse desconhecimento simplesmente nos leva a perceber que eu posso existir, eu posso de alguma forma começar a dizer ah, não estou sozinho. Mas ao mesmo tempo, eu e a mamãe somos a mesma coisa. Existe um processo simbiótico, de mesma biologia. Ou seja, foi muito tempo, foram nove meses no útero, e portanto é como se de alguma maneira a minha existência continuasse aqui fora. com a diferença de que agora eu tenho outras informações sensoriais. E depois eu vou desenvolvendo isso, e eu posso agora começar a perceber que os feedbacks que eu recebo podem agora estar me informando algo mais. O toque físico, a contenção física, o calor, o geladinho da água, tudo isso vai me dando informação de que eu posso compartilhar com o mundo os meus sentimentos. E quando eu me sinto seguro o suficiente para balbuciar e reconhecer que existe um outro ser lá fora que olha para esse balbucio e me dá algumas informações de que eu estou ali, estou tendo interação, eu vou começando a desfazer o estado simbiótico, ou seja, ele é necessário, mas eu já vou conseguindo, através do processo do toque físico, eu vou começando a perceber de que existe algo que acontece diferente, acontece de uma forma diferente. E, portanto, nessa hora, eu começo a perder o medo de cooperar, o medo de compartilhar. É como se eu pudesse dizer através do toque físico, eu tenho a sensação de que o mundo está a meu favor. E, portanto, eu vou seguindo o meu processo de desenvolvimento. E, por último, o autor muito claramente coloca a coisa do mestre Zen, porque, de alguma maneira, o mestre Zen procura a vida toda chegar a esse lugar de simplesmente existir. Mas não para por aí, porque existe um terceiro passo de ser, uma tentativa de me tornar alguém que seja um pouco, mesmo que pouquinho, separado dessa mamãe. E aí, eu espero que eu tenha passado para vocês a sensação de que essa presença desse cuidador, a presença dessa pessoa que, teoricamente, está fazendo uso do tempo de vida dela ou dele para nos ajudar a estar nesse lugar que a gente não conhece, se torna extremamente importante. E aí, eu queria, então, contar para vocês como que isso aconteceu para mim e como que essas sensações todas ficaram, é claro, de um processo gravado dentro da minha neurologia e que eu, obviamente, não tenho tantas certezas de tudo isso. Mas, vocês lembram que, quando eu estava há dois meses, mais ou menos, de nascer, a minha mãe recebeu uma notícia, nada agradável, de que a minha irmã, uma criatura fantástica, estava chegando como uma criança de quatro anos. Então, essa minha irmã chegou para a minha mãe como algo desconhecido. não existia algo que foi esperado. E vocês devem imaginar como que a minha mãe se sentiu vendo que o meu pai tinha um filho novo que ela não sabia e que esse filho novo, de alguma forma, foi devolvido para o meu pai como sendo algo dizendo assim, cuida que o filho é seu. E tudo isso teve interferência no que eu sou, porque, de alguma forma, minha mãe talvez tenha saído dos eixos com essa situação toda. Uma mulher no oitavo mês de gestação, provavelmente passando dores, passando dificuldades com o corpo dela, mãe de primeira viagem, e tudo isso vem acontecendo por cima. E me digam, vocês aqui, cooperando aqui comigo, vocês acham que a minha mãe teria capacidade de poder dizer não, mas está tudo bem, é claro, esse é o meu filho, eu vou cuidar dele, é claro. É óbvio que provavelmente ela teve que ir para o lugar de cuidar dela mesma, ou seja, de amargurar as dificuldades dela. E por fazer isso, quem que ficou na falta? O Nelson. E o que o Nelson perdeu nessa hora? A capacidade de perceber que existe algo que instintivamente acontecia, algo que fazia com que eu tivesse a sensação simbiótica de ser a mamãe e que a mamãe ser eu. E, portanto, essa capacidade de introspecção que me levava ao processo sumiu. Então, é como se dissesse o que é intuição, o que é estar em contato com a intuição. E, obviamente, eu tive que lidar com isso. E vocês entendem que se a minha mãe estava numa situação bastante difícil para resolver como adulta, eu tive que resolver uma situação bastante complexa como recém-nascido. E o que que isso me trouxe? Me trouxe uma falta de percepção no mundo de que o mundo, de alguma forma, me recebia bem. Ou seja, é como se dissesse o mundo é só o que existe. É só o que eu posso apalpar. Não existe o etéreo. Não existe o acaso. Não existe o deve-ser. Não existe a decorrência. É como se eu, naquele momento, tivesse a primeira informação inadequada de que só o que eu tocava, só o que doía, só o que incomodava era verdade. Por quê? Porque não existia a parte seguinte que é o espelhamento. Ou seja, é como se se dissesse não existia alguém lá. Não tinha alguém lá. Portanto, eu olhava como se eu estivesse olhando num espelho e esse espelho não acontecia. Por quê? Porque esse toque físico não acontecia. e, portanto, é como se tudo isso ficasse misturado num processo todo e eu, como criança, ia perdendo a capacidade de oferecer a sensação para mim mesmo, porque eu não recebia de fora, de que existia algo a ser compartilhado com o mundo externo. Então, essa sensação de compartilhamento não aconteceu. E, portanto, o que isso causou para mim? Um ser introspectivo. Como eu sempre falei para vocês, eu acabei virando um leitor, virando uma pessoa que passava horas lendo e aprendendo sobre o mundo através de leituras, através de livros, através de coisas que foram escritas por outras pessoas. Então, essa sensação de simbiose me levou a uma desconexão dos afetos. E, portanto, essa desconexão dos afetos me trouxe uma sensação de que esse contato físico, por não existir, ele se tornava absolutamente desnecessário. E, portanto, é como se eu me tornasse, naquele momento, e foi o que aconteceu, uma criança apática. Uma criança que, de alguma forma, ela se supria através do seu isolamento. e isso me perseguiu até os 20 anos de idade. E, depois, então, eu comecei a me tornar um pouco mais, digamos assim, autônomo, mas eu não sabia em que mundo eu estava. Por quê? Porque, de alguma forma, essa terceira parte do espelhamento, do feedback, daquela parte onde eu vou receber do mundo o eco do que eu ofereço para o mundo, não existia. Por que que não existia? Porque o eco que eu recebia do mundo vinha do livro, não vinha de um ser humano, não vinha de uma pessoa que poderia discordar de mim ou que eu pudesse discordar dela. Ou seja, não existia embate, não existia diferenças e, portanto, eu continuei no estado simbiótico, só que essa simbiose agora já estava sendo traçada com algo que não era humano, algo que parecia humano, mas que estava longe de mim. Portanto, essa é a sensação que eu gostaria de deixar para vocês dentro da minha história, para que vocês possam perceber o quanto que isso é importante na vida de todos nós. E eu, francamente, espero que vocês tenham tido experiências melhores do que as que eu tive. Mas é importante que vocês percebam de que alguma falta desses três processos sempre deixam dificuldades a serem resolvidas mais tarde. É o que se chama na psicologia de pontos de toque. Ou seja, a energia ficou presa naquele lugar porque houve um toque ali, houve uma situação ali que prendeu energia. E essa energia, então, ela acaba ficando, digamos assim, incrustrada. Por que essa energia fica incrustada? porque o emaranhamento da criança com a mãe não aconteceu de uma forma mais aconselhável, dentro de uma normalidade. E agora, se vocês lembrarem do que nós estudamos lá no capítulo 2, vocês, provavelmente, os mais antigos, vão lembrar que nós falamos bastante do réptil, no início do capítulo 3 também. E esse réptil, ele tem uma característica base, essa parte réptil nossa, tem uma característica básica e ela é bastante estranha para as capacidades humanas que nós podemos conseguir obter e adquirir. A neurologia que nós assumimos do réptil, ela diz o sentimento pode ser ruim, mas se esse sentimento ruim me deixar com a impressão de que está tudo bem, ou seja, está doendo, está ruim, está incômodo, mas eu estou vivo, eu estou me sentindo vivo. Então, se isso acontece, o meu cérebro primitivo aprende que se isso é bom, mesmo que esteja ruim, ele é bom. E, portanto, é como se eu dissesse para vocês, essas falhas nos levam a costurar nas nossas vidas alguns padrões absolutamente nocivos que a gente não consegue ter percepção, ter intuição, ter compartilhamento ou partilha para poder descobrir os nossos erros. Por quê? Porque o estado de simbiose da fase 1, dado o espelhamento, ele não aconteceu adequadamente. E por não acontecer adequadamente, o passo 2, que é o contato físico, deixou de cumprir a função dele. e como esse espaço físico, no meu caso, também não aconteceu, porque a minha mãe não é dito isso claramente, mas ela passou por um processo de depressão nessa chegada, tanto que eu precisei ir para a casa da minha tia avó, que cuidou de mim durante algum tempo até ela melhorar. Então, como isso não aconteceu, eu fui para um senso de ser que não existia. é como se eu não existisse. Daí veio a sensação de apatia, a sensação de que o lugar onde eu estava inserido não era um lugar que pudesse me dizer está tudo bem. E se esse lugar não diz está tudo bem, eu não consigo desenvolver o senso do que eu sou. Eu não consigo perder o medo de ser. E, portanto, eu não consigo desenvolver um senso de eu mesmo, um senso de eu sou. então, basicamente, é isso que eu gostaria de oferecer para vocês, que é o que a gente vai olhar hoje. É denso isso tudo, é muito grande, é muita coisa, muita informação, mas eu espero ter dado uma ideia geral para que vocês possam olhar dentro da história pessoal de vocês e perceberem no que que isso deixou pontos de toque em vocês. Lembrem, tudo isso não é mental, tudo isso é sensorial, tudo isso é percebido através dos eventos da vida, porque são esses eventos da vida que às vezes até parecem inexplicáveis para nós, que nós vamos ter que decodificar agora de uma forma completamente diferente da oportunidade que nós tínhamos lá atrás de decodificar de uma maneira bem mais conveniente do que provavelmente a gente conseguiu trazer até a nossa fase adulta. Eu sei que é muito difícil e é importante que a gente veja isso muitas vezes, revisite isso muitas vezes, mas esse é o trabalho que está sendo pedido a vocês hoje e esse trabalho é muito importante, porque se eu não tivesse mergulhado nesse trabalho, eu não seria a pessoa intuitiva que eu me considero ser hoje, eu não seria a pessoa emotiva que eu consigo de alguma forma demonstrar nos meus contatos afetivos. Eu não seria a pessoa capacitada a compartilhar as coisas, a oferecer ajuda às outras pessoas, porque de alguma maneira as outras pessoas não existiam para mim. Lembra? A simbiose não aconteceu e, portanto, as outras pessoas não existem. Então, é basicamente isso, tenham coragem de mergulhar nessa história que parece confusa, mas não é, porque todos nós temos contato com essas sensações para que vocês possam perceber a beleza que está sendo oferecida a vocês nessa parte do capítulo 4.